Hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia para você aí na sua casa. O bicarbonato de sódio se tornou uma incrível solução na hora de eliminar o dores aí dentro de casa, realizar limpezas, clarear os dentes, dar brilhos em objetos, cozinhar e até eliminar pragas no quintal. Você sabe o que acontece quando misturamos bicarbonato de sódio com azeite? Essa é a super dica que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de assunto, deixe o like aí no vídeo e clique no sininho, pois assim você sempre fica ligado aqui nas novidades aqui do canal. Você sabia que ao se misturar bicarbonato de sódio com azeite, resulta em uma mistura capaz de remover marcas de acne da sua pele e se tornar um extremo e eficiente esfoliante, segundo dermatologistas, é uma receita simples e barata, porém extremamente eficiente. O bicarbonato de sódio é um produto antibacteriano e é destringente e anti-inflamatório também, o que ajuda a evitar que se propague esse tipo de agente na sua pele. É muito importante que antes de usar, você faça um teste em uma pequena região da sua pele para verificar se existe algum tipo de alergia em relação a alguns ingredientes. O azeite também, pessoal, ele é usado em shampoos, condicionadores, máscaras corporais e vários outros produtos. O uso puro, ele pode ser usado, pode ser um grande aliado aí na sua beleza, servindo para hidratar o cabelo, remover a maquiagem da pele, mas depois o procedimento deve se lavar o rosto, ok? Para não ficar com excesso de oleosidade na sua pele. Agora, se você já conhece as propriedades desses dois ingredientes, veja como preparar essa mistura e deixar todo mundo encantado com a sua pele, pois ficará macia e extremamente lisinha. Como se prepara a solução? Você vai precisar de uma colher de soco de bicarbonato de sódio, uma colher de azeite de oliva, caso você não tenha azeite de oliva, pode ser óleo de coco também, e por fim, uma colher de água morta. Modo de preparo Adicione em um recipiente uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de soco de bicarbonato de sódio, uma colher de soco de azeite de oliva, misture durante alguns segundos, acrescente uma colher de água morna, misture tudo até obter uma pasta bem homogênea. Aplique no rosto com movimentos circulares, cobrindo toda a região da face. Para terminar, limpe seu rosto com água morna, retirando toda a solução, e use um sabonete neutro, para certificar que você retirou todo o óleo do seu rosto. Para finalizar, utilize o seu hidratante usual. É importante, para você ter os melhores resultados, que você repita esse processo uma vez por semana. Você vai ter uma pele incrivelmente lisinha, sem ácones, com um tom muito mais apurado, e muito mais macia. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, e você pode me marcar nos seus comentários, que eu vou adorar responder. Estou deixando aqui no final do vídeo alguns conteúdos incríveis que podem te interessar também. Abraços, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.